Olha o vídeo, olha o vídeo, olha o vídeo dia naik, tar progressinho turun lagi teruk naik tak rasa sangat, tak lupa orang turun gayat motorbike boleh naik siapa pula? Neto, já está nois Até chegando lá, cara Não 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 do onde Onde ele Onde ele Onde ele Onde ele Onde ele Ele . . . Então quando você estiver em um carro, vamos nos de nosso carro, vamos nos de nosso carro. E aqui o carro está em um carro. Aqui o carro está em um carro, aqui está em um carro. Aqui está em um carro. Vamos fazer o carro, é que está em um carro. De nosso carro está bem. O que vocês conhecem? 했다 aqui tinha Vamos lá. Kommando aqui, ela se pura pela luz. Ó, ela se crua por direita lá. Aqui é uma lva. E ela se éisencia lá! Ela se não tem duas lvas. Ela se não tem o que ela se errou! A partir do momento tem que ir lá! até o tempo oi infelizmente oi oi e as oi nas oi 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 , Vamos lá? Trem carbon Trem carbon Aqui é o elemento Ok Tá? Agora tem o número de fora Tem o número de jogador Ó, os que é que tem o número de jogador Tem o número de jogador O número de jogador Tem o número de jogador Tem o número de jogador Oh, aqui está aqui? Tract na terra Oh, tract na terra Tract na terra Tract na terra Ui, tajam lá Aqui está aqui Provincial Seis tajam 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 Jauh lagi? Eh, nak turun Gayat ni Tengah Apa profesional dia Kita serangkan kepada yang profesional Nanti Kita baru bincang Dalam management meeting Semalam Kita beli banyak Air laks Habis, hancur Tengah-tengah Yang kita bagi tu First time Pegang 4WD Jadi, kita nak buat Kursus Pemanduan ni Pemanduan ni Dia ada kursus kan? 4x4 punya Kursus Oh, sini second alignment Ok So, basak dalam tu Eh, cross Kursus Huuu, menjabar tu Tengah 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 Yang lima kat mana tadi Empat Sudah lepas tadi Oh, lima tadi Kita pukul Satu Tempat Dua Supaya kita dapat Atas tu Tiga Yang atas tu Oh, lima tadi Dekat corner je Tak tunjuk ni Takpelah Satu lagi Harga Desa Tamba Rairing ni Biat baru buat Baru-buat? Apa fungsin ni tu? Ni dalam toko Kenal tunjuk? Tak tahu Kena ada Yang luar Di luar Luar alignment dah Di luar alignment Elemen ni di bawah Tapi Tapi Talking about adventure So, I see Yang aku punya dulu Lagi teruk O que é que é? . . . . . . . Eu não sei o que eu não sei, mas eu não sei. Mas isso é ok. Não tem tráfice muito. Login tráqueira. É verdadeiro. São Tejão. São Tejão. É um tráqueira. Ele não sei. Ele está em torno. Ele não sei. Eu lembro de um lugar que ele está naima. Eu lembro de um lugar. Eu lembro de um lugar. Eu tenho um monte de sondol. O que é que não tem? Não tem o que não tem. O que é que eu em jim? Eu não tenho que ir em jim. Mas eu não tenho que ir. É que é o que é? Ele... É que é que eu estou fazendo. Você tem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. tem mais que ficar feliz Não sei cumprante para diminuir. A ideia do ponto no ponto. ужem algooológrafo verão. O que você está? O que você está em 15? A 1 hora em 15 minutos. O que você está em 15 minutos. O que você está em 15 minutos? A 2 horas em 15 minutos. O que você está em 15 minutos? A 2 horas em 15 minutos. Não tem. Outraó, tem um hotel aqui, nós vamos lá. Nós teremos lá de Zol falando Isto é hotel em limão, limão em limão? É, ou não vai em limão. Tem, tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Dele 정ção, ó. Não vai. oi 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 né aí 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 aí